Eu estou ocupado, parece que não percebeu, não é? Eu disse agora. Agora! O senhor prefere tratar de certos assuntos diante de estranhos. Júlio, por favor. Com licença. Que ideia idiota foi essa de mandar aquela mulherzinha pra me dizer que não vai pagar pelo meu silêncio? O que é? O senhor ficou covarde depois de velho? É, tá precisando se esconder atrás das saias, o melhor das calças de uma mulher, é isso? A Luísa foi em meu lugar com meu pleno conhecimento e concordância. E eu repito o que ela disse porque parece que a senhora não entendeu. Eu não vou lhe dar um centavo sequer. Eu não vou ceder absolutamente a sua chantagem. Eu não sei o que essa mulherzinha enfiou na sua cabeça, mas o senhor está perto de cometer a maior burrada da sua vida. E é por isso, porque eu sei que o senhor está sendo ingenuamente monitorado por ela, que eu vou lhe dar uma última chance. Uma última chance. O senhor pense bem, mas pense rápido. Porque eu nunca primei pela paciência e eu estou a ponto de explodir. Ou o senhor me paga os meus 500 mil dólares ou a sua vida vai virar um inferno. Vamos lá, doutor Chistos, me dá meu dinheiro aí, me dá meu dinheiro. O que que é? Está pensando que eu estou blifando? Acha que eu não tenho coragem de detonar a sua vida? O senhor já devia me conhecer depois de tantos anos. Eu acho que eu estou sendo até bem razoável. 500 mil dólares não é nada pro senhor. É um preço até bem baixo pra manter a sua imagem de homem digno, de moral ilibada, como o senhor gosta de dizer. Hein, Carlos, que poder essa Heloísa tem sobre o senhor? Porque eu sei que o senhor já fez muita burrada na sua vida por causa de mulheres, mas pelo menos na época da Letícia o senhor era jovem. Agora ficar aí babando na gravada por causa de uma desqualificada como essa, a essa altura da vida a ponto de perder o juízo é ridículo. Você pode pensar o que você quiser, porque você não entenderia mesmo que uma pessoa possa atender, ajudar a outra por solidariedade, por sentido de justiça. Está gastando o seu veneno à toa, Bruna. Eu não vou ceder a sua chantagem. A Heloísa me abriu os olhos, sim, me fez ver o buraco sem fundo que eu entraria se eu cedesse a sua chantagem. E eu sou um homem digno, sim. Eu cometi erros, como qualquer ser humano comete, mas nada parecido com a sua vilania, com a sua ausência total de caráter e de moral. É? Eu não escondi o filho da própria mãe durante 20 anos. Você não sabe nada, nada da minha vida, dos meus motivos, dos meus sentimentos. A vida já se encarregou de me punir mais do que o suficiente. Não é preciso que uma pessoa baixa, como você venha querer mexer com as minhas feridas. E depois, o que é que você faria com esses 500 mil dólares? Com certeza iria prejudicar alguém e eu não quero ficar conivente com os seus delitos. Não, não, outro erro seu. Porque o senhor também vai se beneficiar com o destino que eu pretendo dar esse dinheiro. Algo assim como ter os seus netos mais depressa ao seu lado por absoluta falta de chão. Eu não quero mais ver a senhora metida nesse assunto dos meus netos. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu coloquei a senhora à frente dessa ação de guarda na justiça. A senhora não vai tocar e mais nada que seja meu. Doutor Xistos, além de tudo, o senhor é muito ingrato. Eu estou apressando Luiz Felipe, o processo está correndo super bem e o juiz, inclusive, determinou... A senhora está fora dessa ação. Tudo que a senhora coloca a mão, cheira podre. Com certeza a senhora está chantageando e subornando para conseguir os pareceres favoráveis que precisa. Mas eu não quero, eu não admito isso. A senhora está fora dessa ação, está fora da minha vida e, principalmente, está fora da minha empresa. Como? A senhora entendeu muito bem. A senhora está fora da minha empresa, a senhora está demitida. Portanto, não tem mais razão nenhuma para ficar à minha frente. Não temos daqui para frente mais nada para conversar, graças a Deus. Vamos, saia! Retire-se! O senhor tem certeza do que está falando? Será que eu preciso fazer isso pessoalmente? Não. Que dia é hoje? Não, o senhor aguarde bem essa data. Porque o senhor vai se arrepender desse dia amargamente. Para o resto da sua vida. Velho, meu dia, desgraçado. Gente, já vou tarde dessa pobreza.